Boa noite a todos nesta casa e dos nossos companheiros da Jardim Esperança. Eu venho aqui hoje para ele exigir que foi pedido para o prefeito, para ele estar indo lá fazer a regulação para colocar os postes, que só faltava a eles fazerem isso daí. Foi passado para a Elétrica, a Elétrica ficou dois meses para dar a resposta, deu a resposta, está aqui, está aqui em mãos, que agora só depende da prefeitura, do Marcelo Franjosa e do Paulinho Bertolini, e ir lá fazer o planejamento da rua para fazer as ligações dos postes. Eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Há 12 dias atrás a Electro respondeu ao ofício do prefeito dizendo o seguinte, que não é possível atender o que o senhor está solicitando, que todos estão pedindo, porque tem que cumprir algumas exigências. Muitas delas não dependem diretamente que a prefeitura o faça. Eu só peço que deixe primeiro regulamentar isso daqui, para que vocês possam realmente ter a iluminação. É justo vocês terem. Só que o que vocês têm que também observar é que não depende só da prefeitura. A Electro tem as exigências legais dela. Pouso discordar da fala do nobre vereador, porque as quatro pendências são quatro pendências da prefeitura. E não é de hoje, presidente. Na primeira reunião que eu sentei com o prefeito, eu já falei que precisava fazer o urbanístico. As quatro ações são da prefeitura. Um é o arquivo em DWG. O Jacobetti, que é engenheiro, sabe. O outro documento é o projeto de onde vão ficar os postes e de onde é a estrada. A outra ação tem que se pedir autorização do proprietário da área. Essas ações são da prefeitura. E isso já está ficando chato. Está ficando chato porque já é lá da primeira reunião. Eu já tinha falado isso, só que porque foi o Jackson que pediu, quer se fazer adversário e fica usando essas pessoas como pivô. A acusação que a vossa excelência faz é grave. Não é grave, presidente. O senhor não está sendo usado por nada. E tampouco os moradores, os proprietários do Jardim Esperança. Se o senhor disser que a prefeitura está morosa em resolver o problema, eu posso até aceitar. E vou dizer uma coisa a mais, nobre vereador, principalmente a vossa excelência. Se fossem menos os requerimentos que partem de alguns vereadores, os secretários e as secretarias da prefeitura teriam mais disponibilidade de tempo para cuidar desses assuntos. Por favor. O senhor. O senhor, que eu quero dizer concluindo... O senhor está suspensa a sessão? Senhor Luciano, o senhor como representante dos moradores do Jardim Esperança Tenha certeza absoluta de que não há, por parte de ninguém, nenhuma preocupação em atrapalhar a vida de vocês Quando vocês tiverem algum problema, por favor, nos procurem Não precisa vir aqui na tribuna da Câmara e nem fazer tal manifestação, isso não leva a nada Está suspensa a sessão